Um prédio em Odessa foi destruído depois de bombardeios russos no fim de semana. Nas imagens divulgadas pelo Serviço de Emergência Ucraniano, é possível ver os bombeiros escoltando sobreviventes através dos escombros. Um bebê de três meses está entre as seis vítimas fatais do ataque. Segundo o assessor do ministro do interior da Ucrânia, as forças russas dispararam pelo menos seis mísseis de cruzeiro contra a cidade. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Deputadmin. Legenda que o Aldeia News. Record havin